Gente, agora vamos falar da seca no estado. Agricultores sergipanos estão com dificuldades no agreste e sertão, hein? Até o momento, o volume de chuvas está abaixo do previsto. As plantações não vingam e o gado está sem pasto e sem água. Essa semana, a lista de municípios em situação crítica aí só faz crescer. Põe na tela. São 17 municípios sergipanos que decretaram situação de emergência devido à estiagem. As cidades que entraram recentemente nesta lista são Graco Cardoso e Carira, que estão em situação crítica por causa da falta de chuva. Além desses municípios, Canindé de São Francisco, Campo do Brito, Capela, Gararu, Nossa Senhora da Glória, Pinhão, Poço Redondo, Poço Verde, São Domingos, Telha, Itabi, Macambira, Frei Paulo, Nossa Senhora Aparecida e Ribeirópolis, completam a lista de municípios atingidos pela estiagem. Das 17 cidades, 12 tiveram os decretos homologados pelo governo e já recebem apoio do estado e também do governo federal. Operação carro-pipa, perfuração de poços, segurança alimentar, as instituições financeiras refinanciam as dívidas dos produtores que perderam safra e por aí vai. São uma infinidade de ações que, de acordo com o caso, vai sendo trabalhado junto aos municípios e às pessoas que sofrem com o problema. Existe ainda uma outra lista, a de municípios que estão perto de decretar estado de emergência. Pelo menos outras 10 cidades estão sofrendo com os efeitos provocados pela estiagem. Tendo em vista que o período de chuvas no nosso estado foi muito aquém da média histórica, ou seja, não choveu o suficiente para armazenar água e garantir a produção da agricultura, a pecuária leiteira e tudo mais que a gente está vendo aí no sertão, os prejuízos que estão sendo causados em virtude das chuvas que não ocorreram.